Enche mais um copo e uma dose de prazer Hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer A noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas, cê tá ligado? Fim de semana Vocês ficaram sabendo da ARMY BTS que me atacou Que eu fiz um vídeo respondendo ela e tal Cês sabem dela? Que atacou 7 minutos e daí eu fiz um vídeo pra ela Ela fez um vídeo pra mim, sabe né? Ela se rebelou, não sei se vocês ficaram sabendo Que ela se rebelou, que ela na verdade era ele Cês viram isso? Que na verdade era ele e não ela Não sei se vocês ficaram sabendo disso E agora o Digo lançou um vídeo, cara Que eu acabei de ver aqui Me desculpa ARMY Mano, vou ter que ver junto com vocês Ai, ai, então Me desculpa ARMY BTS Mas você é um gênio Que porra é essa, mano? Opa, fala aí É o seguinte, sabe aquele videozinho que eu fiz uns meses atrás Onde uma garota comentava em várias músicas por aí Reclamando, desvalorizando o trabalho dos outros Tudo numa tentativa de valorizar a verdadeira cultura Então, aquilo era um bait E, na moral, eu achei isso incrível O que aconteceu foi o seguinte O verdadeiro dono do canal ARMY BTS Que na real, é... Que na real nem é uma menina Decidiu de alguma forma chamar a atenção E olha, a gente pode dizer que funcionou Funcionou até que bem demais Existem algumas regras aqui na internet Na verdade, isso é um senso comum Só que funciona muito mais aqui dentro Que pra chamar a atenção é muito mais fácil Com algo errado, do que com uma coisa boa E sendo assim, ele precisava de algumas coisas Primeiro, ao que as pessoas se importassem Ao ponto de querer defender Segundo, se passar por uma pessoa passível De ser odiada aqui na internet E na boa, a opção é que não falta, né? Todo mundo odeia todo mundo por aqui E terceiro, fazer um bait que chamasse a atenção Mas que não parecesse mentira O que não deve ter sido tão difícil A partir do momento em que o BTS e os 7 minutos Tinham ficado no em alta no mesmo dia Enfim, existia um motivo Algo que dava credibilidade ao comentário Então sendo assim, era só copiar e colar a postagem O máximo possível E foi justamente o que ele fez E bem, o que aconteceu depois a gente já sabe, né? Coisas erradas chamam muito mais atenção E naquele comentário, ele desvalorizava o trabalho dos caras O que não demorou muito pra viralizar E logo logo, tava no Twitter Onde muitas pessoas, por incrível que pareça Depois que eu postei o vídeo Apareceram pra defender o que tava escrito aqui O que... Agora até se torna engraçado Quando a gente leva em consideração Que isso daqui era pra ser um bait Enfim, a parada que deu certo Ele tinha finalmente recebido a atenção que ele queria E se caso você pesquisasse o nome do canal Que tinha feito esse belíssimo comentário Você iria encontrar um vídeo de 2 minutos Onde aparentemente tinha sido gravado por uma criança Até porque as coisas não faziam nenhum sentido Ela falava errado E a voz era muito fina Mas tudo isso foi proposital Então, gente Eu vim fazer mais um react pra vocês Que é o rap do Zorro Então, gente Eu vim fazer mais um react pra vocês Que é o rap do Zorro Né? Tudo isso não passou de um bait Um muito bem feito, por sinal Tipo, é óbvio que no primeiro momento O objetivo dele não era e tão longe A maioria dos vídeos que vieram depois Foram consequência da atenção que deram ao caso O primeiro vídeo, por exemplo Ele já tá com mais de 300 mil visualizações E depois disso Eu gravei sobre o assunto E vários canais também O que aumentou ainda mais a proporção Do que tinha acontecido Chegando ao ponto de realmente Uma parte da fandom do K-pop Defender o que eu tava falando Por mais absurdo que fosse Então, mente uma parte também O que 300 Foi consequência Que deram ao caso O primeiro vídeo, por exemplo Ele já tá com mais de 300 mil visualizações E depois disso Eu gravei sobre o assunto E vários canais também O que aumentou ainda mais A proporção do que tinha acontecido Chegando ao ponto de realmente Uma parte da fandom do K-pop Defender o que eu tava falando Por mais absurdo que fosse Então, no final das contas Eu tô aqui Pra que mais pessoas saibam Sobre esse bait que aconteceu Porque, na boa É raro uma coisa dessa surgir Ainda mais uma que vá tão longe Isso tudo só foi explicado Dois meses depois do primeiro vídeo Então o cara esperou tempo bastante Pra todo mundo considerar Aquilo com a verdade Só que vendo agora Mano, um comentário Falando coisas sem sentido Na real, não só um Mas vários por aí Depois disso Um vídeo prontinho Pra piorar ainda mais a situação Sendo ele gravado Pra uma criança Que fala errado E que diz coisas ainda piores Do que tinham sido feitas Nos comentários Mandando até mesmo A famosa frase Eu acho isso muito injusto Porque não é justo Ah, essa frase daí é maravilhosa O que eu quero dizer É que tinham muitos motivos Pra duvidar do que aconteceu Só que mesmo assim Ninguém cogitou na possibilidade De isso daí ser uma mentira O que na boa É assustador Ver que tiveram pessoas Defendendo o que foi dito por ela Ver que ninguém duvidou Do que aconteceu Mostra que mesmo o cara Querendo fazer um bait Que foi dito por ela Ver que ninguém duvidou Do que Nossa, até o cara Que reclamou Que eu peguei a thumb dele ali O que aconteceu Mostra que mesmo o cara Querendo fazer um bait Que seria algo Entre aspas Absurdo Criado justamente Pra chamar a atenção Ele ainda assim Fez algo que na visão Da internet em geral Poderia facilmente acontecer O que mostra mais uma vez Com uma fenda De K-pop mal vista por aí Até porque ninguém duvidou Se isso poderia ser fake Na real, agora que eu lembrei Que eu tinha duvidado Eu tinha mencionado Que parecia ser bait Parece bait Mas parece muito ser bait Enfim, no final das contas Tinha se passado tanto tempo Que aquilo tinha se tornado real E falando mais sério agora Eu queria pedir desculpas Não a ele Não ao Army BTS Mas a quem gosta Desse gênero musical Porque se a postagem Nunca existiu Se no final das contas Isso era um bait Era feito pra enganar Eu acabei julgando Toda uma comunidade Por algo que não aconteceu E eu não vou negar Que é vacilo Fazer isso Porém, ao mesmo tempo Não tiro o fato De que se tem pessoas Que defenderam O que foi dito aqui Significa que ainda assim Tem gente com esses mesmos pensamentos De valorizar a verdadeira cultura E olha Todas as vezes que eu mencionei isso De que a imagem do K-pop É queimada na internet Não erra na maldade É tipo um conselho É na tentativa De quem faz esse tipo de coisa Perceber Que isso só atrapalha E a prova disso Cara A prova disso é tudo Que esse cara daqui fez Que mesmo tendo o objetivo De falar A prova disso Cara A prova disso é tudo Que esse cara daqui fez A bem que podia aparecer A capa do meu vídeo Que ela ou ele Melhor né Me ataca Será que ainda tá no canal? E mesmo tendo o objetivo De falar coisas Sem sentido Só pra chamar atenção Mesmo assim As pessoas acreditaram Um negócio que eu quero dizer É que se viesse De uma outra fandom Sei lá Um fã clube De algum famoso por aí Ninguém acreditar Nessas postagens E muito menos Nos vídeos que foram enviados Parece muito forçado Uma idolatria sem sentido Mas quando a gente fala Da fandom do K-pop Bem Todo mundo acreditou Que fosse real E enfim Eu espero que tenha dado Pra entender o meu ponto No geral Eu só queria mostrar pra vocês A que fim isso levou E que esse cara foi muito À frente do seu tempo E olha Não dá pra dizer Que isso não deu certo Eu comecei meu canal assim Como uma sátira Um canal onde era Pra ser odiado Onde pessoas riam Com tão imensa burrice Que a ARMY falava E até eu ria Com os comentários Que os caras Os caras me atacavam Mas eu ria Era muito bom Aliás é muito bom E nisso mano Eu monetizei o meu canal Em menos de uma semana Acho que foi em 5 dias Eu monetizei meu canal Peguei 1000k 1000k não 1k Daí eu consegui monetizar O canal em uma semana Ah e falando nisso Eu ajudei muitos canais Cara Eu ajudei muitos canais Se você for lá Na minha comunidade Ou se você for Em alguns vídeos meus Eu sempre divulgo Algum canal de rap Algum canal De alguém me respondendo Exposed Eu sempre tento ajudar Os caras Pronto O cara monetizou o canal Que foi criado só Pra fazer esse bait E ainda ajudou vários outros Se alguém disser Que não funcionou Mentiu De qualquer forma Por ter pessoas Que defenderam A ideia de Enfim Eu já expliquei Aquele vídeo antigo Ele ainda faz sentido Mas é isso Um acontecimento raro Um bait muito bem feito Que durou por 2 meses Ajudou vários canais E ainda conseguiu manter Uma ótima média de views É... Mas é isso O canal do cara Vai estar na descrição Junto ao vídeo Onde ele explica Como fez tudo E... É... Eu esqueci de uma coisa Ele disse que deixou Várias pistas Nos comentários fixados Mostrando que na verdade Era um fã De Rap Geek Só que... Mano... Pelo personagem Que você criou Essas frases Só parecem coisas Jogadas aleatoriamente Sem nenhum sentido Então... Tipo... Não tinha como descobrir Por isso daqui Mas no geral As coisas foram muito bem pensadas E... É isso Vocês já sabem né O meu canal de opinião E eu tô aqui pra dividir ela com vocês Muito obrigado Por me ouvir até aqui Eu tô um tiquinho mais animado Tentando tirar aquela voz de morto Dos meus vídeos E... Tomara que ele tenha dado certo Não deu certo Me aviso Porque eu volto a... Ficar com... Enfim E abraço A Armin realmente enganou todo mundo Me enganou Enganou vocês Vocês lembram que até começou Uma certa treta na internet Por causa disso? Tá ligado? Tipo... Entre mim Entre o Orfeu Juntos Contra a Armin Vocês lembram disso mano? Será que ela excluiu ele? Eu não sei nem como chamar essa porra Mas... Excluiu o canal? Deixa eu ver aqui Ou tá lá os nossos... Os vídeos respondendo a gente Olha aqui eu mano Caralho mano Ó mas por que não apareceu essa parte O... O... Essa thumb minha aqui No canal do... Do Digo Porra Eu não me vi no canal do Digo Cadê? Quando ele fala ali Ó Por que que não tá aparecendo No meu canal aqui? Ó Aqui aparece minha cara né? E aqui? Ó Eu só não entendo Ó Deixa eu ver Tipo Madara Cadê? Não só não entendi Como é que eu não apareci nisso aqui? Ó Aqui eu tô do lado do Titio Madara Me atacou Né? E aqui? Parem de atacar Reagindo Rap dos Ouro Cadê? Eu errei Aonde que tem o eu errei? Eu errei Eu tô a alguns vídeos antes né? Então Ó Por que que não Olha aí cara Eu não entendo Por que que não aparecia aqui no vídeo No vídeo do Digo? Bastante pra tu Ó Não entendi isso ó Aqui Tá eu na frente Né? Por que que não tô aparecendo aqui? Não é mano Mas aí eu acho engraçado Olha O meu vídeo desapareceu cara Simplesmente desapareceu aqui do Do canal Eu digo ó Simplesmente desapareceu Pô Sacanagem isso hein Aqui o Enche mais um copo E uma dose de prazer Hoje meu relógio para E eu quero esquecer Enche mais um copo E uma dose de prazer A noite é uma criança E hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas Cê tá ligado Fim de semana E aí Obrigado.